Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dia do Chá. Eu sou o Lucas. E gente, é sério, se tem uma coisa que eu espero todo ano com muita empolgação essa coisa é o Big Brother Brasil, porque afinal de contas são três meses de pura fofoca, memes, entretenimento, barraco que a gente adora, né? Então claro que todo ano tem toda aquela expectativa pra saber quem vão ser os participantes da edição. E esse ano, principalmente, as expectativas dos fãs do programa estavam enormes porque, né, as duas últimas edições foram o maior sucesso, edições históricas. Lá no BBB 20, por exemplo, teve a Manu Gavassi, o Prior que protagonizaram a maior votação de todos os tempos juntando ali mais de um bilhão de votos. Uma coisa tão surpreendente que foi até parar no Guiné, gente com a maior votação em um programa de televisão no mundo mas também foi uma coisa muito louca, junto a Bruna Marquezine puxando o mutirão pra Manu Gavassi o Neymar puxando o mutirão pro Prior, ou seja, uma coisa muito marcante mesmo. Isso, claro, sem contar nos outros participantes que também foram muito marcantes como a Flá e a Mari, a Marcelo, o Babu, entre muitos outros. Eu acho que foi a edição com menos plantas, porque a maioria do pessoal ali movimentava mesmo o jogo. E ano passado não foi diferente, gente. No BBB 21, logo na primeira semana já aconteceu um trubilhão de coisas. Muitos memes na internet, por exemplo teve ali a Kerline com o seu choro silencioso depois já teve o barraco do Gil e a Poco, o Gil falando o basculho teve a Mamacita mandando o povo botar ela no paredão a Sarah como espiã. Ou seja, muitos memes, muitos acontecimentos isso sem contar nos seguidores que os participantes conseguiram ganhar nas redes sociais. A Juliette mesmo fechou ali o programa com mais de 23 milhões de seguidores no Instagram. Gente, isso é muita coisa. Só pra você ver como é que o programa movimentou o país. E claro, né, gente, agora em 2022 todo mundo tava na maior expectativa pros participantes do programa. Quando saiu a lista teve muita gente que já começou a postar em alguns participantes como, por exemplo, o Vini e a Eslovênia, que foram ali comparados com o Gil e a Juliette, né? Todo mundo botando expectativa. Mas na verdade, gente, foi o maior flop. Tanto o Gil, tanto o Vini quanto a Eslovênia são duas plantas na casa. Na verdade, a maioria do povo ali é tudo um bando de planta. Não se comprometem, não jogam, não tem carisma. E é por isso que o programa tá tão flopado assim. E isso, claro, sem contar naquela cantoria desnecessária e completamente irritante que vem dos Brothers, gente. Principalmente do Thiago Abrabanel que quer manter um clima de paz e amor na casa. Ah, paz e amor é o cl... Quero mesmo ver barraco, confusão e gritaria. Eu não tô nem um pouco satisfeito com esse clima de paz e amor, não. Inclusive, já falei disso aqui nesse vídeo. Bom, gente, mas nem tudo tá perdido nesse BBB22. Porque se por enquanto a gente não tem um participante favorito alguém ali pra torcer com todas as forças Lucas, existe, na verdade, uma pessoa que tá chamando muito a atenção nesse programa. E essa pessoa é ninguém menos que o apresentador Tadeu Schmidt. Sim, gente, o nosso cristalzinho Tadeu Schmidt vem calando a boca de muita gente que achou ruim ele entrar no lugar do Thiago Leifer. Mas o seu jeito leve, despojado e descontraído de conduzir o programa tá chamando a atenção de muita gente. E eu, Lucas, diria que sim, ele é o grande protagonista dessa edição. Então, se você quiser saber o porquê, é só continuar aqui nesse vídeo. Porque depois da vinheta, a gente vai relembrar alguns momentos icônicos do Tadeu no Big Brother. Bom, gente, vamos começar falando um pouquinho sobre a vida do Tadeu Schmidt. Na verdade, o Emmanuel Tadeu Bezerra Schmidt, né, que é o nome de batismo do nosso Tadeuzinho. Atualmente, tem 47 anos de idade. Ele nasceu no dia 18 de julho de 1974, lá no Rio Grande do Norte. E pra você que não sabe, o Tadeu é irmão do famoso Oscar Schmidt, gente. Que é um dos maiores jogadores de basquete do mundo. E como ele tem a família muito ligada ao esporte, antes de se tornar um jornalista o Tadeu tinha o sonho de ser um grande jogador de vôlei. Mas pra tristeza do nosso Cristalzinho, quando ele tinha 17 anos de idade, ele foi cortado da Seleção Brasileira Infanto Juvenil. O que fez ele abandonar o seu grande sonho e buscar uma nova carreira dentro do jornalismo. E quem vê o Tadeu assim nos dias de hoje, nem imagina que ele também já teve ali os seus momentos de rebeldia. Por exemplo, ele já contou lá no programa do Porchat, que tomou um porre de uísque e não se lembrava de nada do que aconteceu no dia anterior. Isso sem contar que quando ele completou 18 anos de idade, a primeira coisa que ele fez foi encher a orelha de brinco pra ter um visual ali mais descolado. Gente, olha só como é que ele era na adolescência. No mínimo, bem exótico, né? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa versão jovem do Tadeu Schmidt. Bom, e como a maioria de vocês já sabe, foi como jornalista do esporte que ele começou a ganhar destaque e espaço em vários programas da Rede Globo. E lá em 2007, ele foi chamado pra fazer parte do bloco de esportes do Fantástico. O que foi um sucesso absoluto, porque além de ser extremamente carismático, ele trazia um humor que tava agradando muito o público da casa. E lá em 2011, o Tadeu passou a ser o apresentador oficial do Fantástico, junto com a Renata Vasconcelos. E ele também fazia um excelente trabalho, tanto que ele era muito elogiado. Mas em 2021, um ciclo se encerrou, e pra surpresa de muita gente, ele foi anunciado como substituto do Thiago Leifert pra apresentar o BBB 22. E como eu já tinha dito no começo desse vídeo, muita gente torceu o nariz quando ouviu que ele ia ser o apresentador do BBB, porque acharam que não era a cara dele. Mas agora eu vou provar pra vocês que o Tadeu Schmidt no BBB 22 foi uma escolha certeira. E a gente vai relembrar aqui alguns momentos icônicos do apresentador. E a gente já começa aqui com o episódio que aconteceu logo na estreia do programa. Porque como vocês sabem, quando o Pedro Scooby foi anunciado no programa, já gerou o maior burburinho na internet. Porque o pessoal sabia que ia ter muito entretenimento dentro da casa, mas também fora dela. Principalmente lá no Instagram, da Luana Piovani. Porque como vocês já sabem, eu acredito, a Luana Piovani é ex do Pedro Scooby. E esses dois já se envolveram em várias polêmicas. Então né, quando o Pedro Scooby foi anunciado como participante, a Luana Piovani começou a ganhar milhares de seguidores lá no Instagram. E foi aí que ela deu uma declaração, falando que não acompanha, que não vai assistir ao BBB 22. E sabendo disso, o Tadeu Schmidt foi super debochado e mandou um recado e um beijão pra ela logo no primeiro episódio. Um beijo pra você, Luana, que eu sei que você tá vendo... ou não tá vendo, né? Agora eu já não sei mais. Gente, alguém que conhece a Luana, fala que eu mandei um beijo pra ela. Gente, uma coisa que eu acho muito fofo, que eu amo demais e eu tenho certeza que vocês também. É a maneira que o Tadeu Schmidt narra as provas, tanto do anjo quanto do líder. Ele se empolga muito com a disputa, fica todo animado, empolgado, deixa a prova muito mais divertida. E isso, claro, lembra justamente aquele quadro dos Cavalinhos do Fantástico que ele costumava apresentar. Por exemplo, na prova do Levi Sunseara, a prova do líder, o público vibrou um monte com a maneira que ele apresentou. O que tornou a disputa muito mais divertida. Eu amei demais aquela prova, principalmente, né, porque ali também surgiu aquele famoso meme da Nayara Azevedo socando o queijo pra ver se entrava um meme icônico que serve pra várias situações do dia-a-dia. E agora esse próximo momento aqui é bem recente e aconteceu ontem, gente, na prova do anjo. Quer dizer, ontem pra mim, né, que foi dia 12 de fevereiro de 2022. E, gente, na prova do anjo, os participantes que ganharam, ganharam também 10 anos de Globoplay grátis. Olha só que presentão. Um presente tão bom que o Tadeu foi bem sincero e falou que nem ele, que tá na casa há tanto tempo, teve direito a esse mimo, gente. Mas é então que, ao vivo, um dummy entra e entrega um cartão pra ele, que falava que ele também tinha direito a esse mimo, né, 10 anos de Globoplay grátis. E a reação dele, gente, foi a reação mais fofa possível e quebrou a internet, todo mundo comentando disso. E foi uma reação genuína. Ele foi pego de surpresa. Inclusive, ele até fala disso depois dos comerciais. Olha só que coisinha mais fofa. Globoplay, parabéns, Tadeu. Você também acaba de ganhar 10 anos de Globoplay, mais canais ao vivo. Obrigado, Globoplay! Agora sim! Agora sim! Mas sem dúvida, uma das coisas que tem mais chamado a atenção é justamente os discursos que o Tadeu Schmidt faz no dia da eliminação. Sério, não perde em nada pros discursos do Bial, nem do Thiago Leifert. E tá todo mundo falando muito bem desses discursos. Mas teve um dia, gente, que se superou, que foi o dia da eliminação ali, que tava a Natália, a Gessilane e o Rodrigo. E ele fez um discurso em libras. Foi muito bonito de ver. Eu não entendi nada na hora, né? Porque infelizmente, eu não sei libras. Mas depois ele falou que falou que professora, as mulheres ficam. Aí, acho que foi isso, se eu não me engano. E foi simplesmente genial. Esse sim, quebrou a internet. Olha só um pedacinho. Eu falei. Eu falei. Hoje. Triste, sou eu, gente. Ai! Calma. E um outro momento que também deu o que falar na internet, dividiu opiniões. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou nem um pouco, porque ele deu dicas ali pro pessoal da casa, que foi bem no paredão entre o DG, o Arthur e a Nayara. Nesse paredão, a casa inteira tava jurando que o Arthur ia sair, justamente porque ele tava jogando pra tentar não ir pro paredão, pra não ser eliminado. E o Tadeu deu logo uma resposta, assim, de cara, falando que o Arthur não passou nem perto de sair, dando um chacoalhão na casa, que ficou completamente chocada com isso. Principalmente a Jade Picon, que ficou ali com uma cara de recalculando a rota, que gerou meme na internet, porque ela claramente ficou chocada com isso. Arthur, você não passou nem perto de sair. Fica tranquilo, Arthur. Você fica. E pra fechar aqui, a gente vai falar de um outro momento que também deu o que falar. E tudo isso aconteceu porque teve um certo dia que a Laís mandou uma mensagem anônima pra Linda Quebrada, perguntando se ela tava solteiro no masculino. Muita gente aqui fora achou que ela fez isso na maldade, que ela foi transfóbica. Depois as duas conversaram, se entenderam. A Laís falou que jamais tratou ela no masculino de propósito, que na verdade ela tava só replicando uma frase que a Lina falou lá no começo do programa. Enfim, as duas se resolveram. Mas, como eu disse, muita gente achou preconceituoso da parte da Laís. Enfim, gente, nesse mesmo dia, ao vivo, o Tadeu Schmidt deu espaço pra Linda Quebrada falar sobre como ela deveria ser tratada, que o correto é no pronome feminino. Foi um momento muito aplaudido por muita gente na internet, porque essa é uma pauta muito importante. Então, ponto pro Tadeu. Linda, você tem o pronome ela tatuado acima da sobrancelha. Eu queria que você explicasse por que você fez essa tatuagem e também que você dissesse, mais uma vez, reforçando como as pessoas devem se dirigir a você, devem tratar você. Bom, gente, acho que é isso. A gente já relembrou vários momentos marcantes do Tadeuzinho nesse programa. Mas pra falar a verdade pra vocês, tem momentos que eu fico com muita raiva, porque tem participante que maltrata ele ao vivo, gente. Dá muita dó. Olha só alguns exemplos. Vamos lá. Eu não ia botar você aqui, tá? Só pra deixar claro. Não ia botar você aqui, mas... Mas vai botar, né? Vou, obviamente. Eu tô com ele na mão, mas... Mas... Acima de tudo, isso aqui é um jogo. Claro. Acima de todas as convicções e as conclusões, estamos num jogo. E vamos continuar jogando. Sim. Nayara, esse palestrinha é negativo. Esse palestrinha não pode ser positivo. Todo mundo falou positivamente que ninguém falou negativo. Então eu tô usando o mesmo argumento. Tá vendo só? Povo muito mal educado. Não gostei disso. Não pode maltratar o nosso cristalzinho. Mas sério, gente, coitado do Tadeu. Foi estrear no programa bem no ano mais flopado de todos. Pelo menos ele tá se destacando muito positivamente. E isso que importa, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabe. Só clicar em gostei pra ajudar o canal. Se inscrever aqui embaixo, se ainda não for inscrito. Se quiser me seguir no Instagram, é lucascrd e dia do chá. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui. E a gente se vê num próximo vídeo. Beijão e até lá! Tchau!